Um buzeiro velho, velho amigo que me lia E as tuas folhas caídas, tuas galhas resseguidas Que eu me servia um dia Foi naquela manhãzinha Quando o sol nos acordou E a nossa felicidade machucou tanta saudade Que me endoideceu de amor E a nossa felicidade machucou tanta saudade Que me endoideceu de amor Indiscreto passarinho Solitário cantador Descobriu nosso segredo Acabou com nosso enredo Bateu asas e cor Hoje vivo pelo mundo Tal igual o vem, vem Suviando o dia inteiro Quando eu vejo um buzeiro Me lembro de ti, meu bem Um buzeiro velho, velho amigo que me diria Que as tuas folhas caídas, tuas galhas resseguidas Que eu me servia um dia Foi naquela manhãzinha Quando o sol nos acordou E a nossa felicidade machucou tanta saudade Vem, vem, vem Suviando o dia inteiro Quando eu vejo um buzeiro Me lembro de ti, meu bem O que é 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 o que Nem ovo de codorna, capoaba ou tibó Não tem jeito não, não tem jeito não Amigo velho pra você tem jeito não Amigo velho pra você tem jeito não, não, não Esse negócio de dizer que droga nova Muita gente diz que é prova, mas a prática desmentiu O doutor disse que o problema é psicológico Não é nada fisiológico, ele até me garantiu Não se muda, amigo velho pra você não Essa tarde de droga nova nunca passa de ilusão Certo mesmo é o ditado do povo Pra cavalo velho, remédio é capimor Certo mesmo é o ditado do povo Pra cavalo velho, remédio é capimor Nem ovo de codorna, capoaba ou tibó Não tem jeito não, não tem jeito não Amigo velho pra você tem jeito não Esse negócio de dizer que droga nova Muita gente diz que é prova, mas a prática desmentiu O doutor disse que o problema é psicológico Não é nada fisiológico, ele até me garantiu Não se muda, amigo velho pra você não Essa tarde de droga nova nunca passa de ilusão Certo mesmo é o ditado do povo Pra cavalo velho, remédio é capimor Certo mesmo é o ditado do povo Pra cavalo velho, remédio é capimor